Música Solicito ao vereador João Emanuel Vox, que ocorre a tribuna para a apresentação Eu sou uma indicação Boa noite, senhor presidente Boa noite Eu prometo anteriormente aos demais vereadores e a todos os presentes Câmara Municipal do Pessoal da Média das Letras Indicação número 2 de 2018 Excelentíssimo senhor Adriano Batista Moreira, presidente da Câmara Municipal de São Paulo O vereador que esta subscreve a sua transmitação legal Solicite que seja repetido ao Executivo Municipal a seguinte indicação Que o Poder Executivo Municipal Providência e disponibilize através de comodato de uso Para a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa Uma área que seja colocado um reservatório de armazenamento e distribuição de água Na região do Alto do Cruzeiro Ou adequado para que tal obra seja executada pela referida companhia Justificativa Esta indicação se faz necessária Pois a distribuição e a passagem de água fica comprometida em finais de semana E viriados quando a cidade recebe um número maior de turistas E aproximadamente 80 residências Pois as mesmas estão acima do reservatório localizado atrás da Pedra da Buxa Vale lembrar que o Executivo apenas deve disponibilizar a área Pois a obra de construção do referido reservatório Deverá ser de responsabilidade da Copasa Sábado, assessores da Câmara Municipal de São Paulo 24 de abril de 2018 Júlio Gomes, vereador Encaminho Obrigado Obrigado р